Oi meninas, hoje a gente tá aqui pro último vídeo do 5 em 5. Eu vou até sentir saudade desse projeto, porque eu gostei mesmo de estar fazendo ele. Eu achei que ele foi um projeto muito bacana, muito limpo, muito... Ah, não sei, eu adorei, não sei vocês. Mas eu gostei bastante. E o tema dessa semana vai ser 5 fatos que marcaram a minha vida. Eu tenho muito mais que 5 fatos que marcaram a minha vida, mas eu vou contar alguns aqui pra vocês, tá? Um dos fatos, não vou enumerar, foi o primeiro, o segundo, o terceiro, não. Um dos fatos que marcou muito a minha vida, com certeza, foi quando eu fui morar com a minha irmã. Foi um, tipo assim, foi tipo um renascer, sabe? Foi muito prazeroso morar com a minha irmã, tipo, eu aprendi muito. Eu agradeço muito a Deus pra ter me dado essa oportunidade de ter vivido naquele lar, que era a casa dela. Então, esse é um dos fatos que me marcou muito na minha vida. Eu acho que eu mudei bastante no tempo em que eu morei com ela, tá? Esse é um dos fatos importantes da minha vida. O próximo fato importante da minha vida foi eu ter conhecido o meu marido. Por que, Lorena, você ter conhecido o seu marido? Porque, gente, eu era noiva, eu tava quase que pra casar, então eu larguei um noivado pra poder ficar com ele, né? Então, e todo mundo pede, Lorena, conta essa história direito, porque todo mundo precisa saber dessa história. Mas, gente, eu já implorei o meu marido, já implorei, mas ele não vem, ele não gosta de gravar. No máximo, ele aparecer nos vlogs, tá? E esse dia pra trás eu postei ele dançando, gente. E depois ele, que história é essa de você postar comigo dançando, que não sei o quê? Falou um monte, tá nem aí. Mas aí, o que acontece? Ele não vem. Eu acho que algum dia eu vou gravar sozinha mesmo, porque realmente ele é muito tímido. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas ele é professor, gente. Não tem nada a ver, porque ele fala sobre informática, se ele vier aqui dar uma aula pra vocês, eu sei que ele vai ser show de bola. Mas pra ele falar da vida íntima dele, já é um pouco mais difícil pra ele, tá? Então, um dos fatos muito importantes foi eu ter conhecido o meu marido. Porque eu já conhecia ele na faculdade e tudo mais, mas a gente não tinha muito contato. Eu até achava ele esquisito, estranho, calado, né? Nerd. Aí, tipo, nossa, esse cara é muito esquisito. E aí, um belo dia, gente, num barzinho, eu vi ele e falei, ai, eu quero casar com esse cara. Sério, gente, foi mais ou menos desse jeito. Eu vou vir contar, juro, eu vou vir contar pra vocês como que foi a história de amor mini do Farley. E outro fato, né, esse foi um fato muito importante, e logo em seguida a gente casou. Então, gente, esse foi um fato que também mudou muito. No início do meu casamento foi muito difícil, a gente discutia muito, a gente, sabe, não se dava muito bem. Graças a Deus, eu e ele aprendemos a viver juntos, sabe? A gente, cada dia, né, cada dia a gente aprende mais um pouquinho. Mas, assim, eu acho que a gente cresceu muito em muito pouco tempo. Foi muito difícil o início, mas, graças a Deus que a gente passou por isso. E hoje, eu acho que eu tenho uma família muito bonita. Muito abençoada por Deus. Então, esse foi um fato muito importante. Outra coisa, gente, eu falo é pra caramba, né? Eu fico... é... 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 O tempo inteiro... é... é... é de novo! Quarto fato muito importante que aconteceu na minha vida foi a Yasmin Nasceio. Gente, foi, assim, um crescimento interno muito grande. É um amor inexplicável, que eu nunca achei que eu ia sentir por ninguém, assim... Eu... quando eu... eu tinha os meus sobrinhos, né? Quando eu via os meus sobrinhos, eu falava assim... Gente, eu amo tanto os meus sobrinhos, que não é possível. Quando eu ter minha filha, eu vou amar muito mais, sabe? Não tem como amar mais, porque eu já amo muito eles. E, realmente, gente, a gente... Ai, é um amor doído! A mãe aí, que tá me assistindo, vai concordar que a gente ama os filhos. Parece que chega a doer o amor que a gente sente por eles, né? E é verdade. Chega a doer o amor que eu sinto pela Yasmin. Então, é um fato muito importante, óbvio, foi o nascimento da Yasmin. O quinto e último fato importante que aconteceu na minha vida... Pra mim, assim, gente, eu tenho neles acontecimentos muito importantes na minha vida. Muitos mesmo. Mas alguns pra coisas boas e outros pra não tanto. E eu fiz o objetivo de vir aqui e falar só das coisas boas. Que foi quando eu morei com a minha irmã, que foi muito bom. Que foi quando eu conheci o Farley, que foi ótimo. Quando eu casei, foi bom, mas depois foi mais ou menos. E quando a Yasmin nasceu, um amor inexplicável. E esse quinto fato que eu escolhi foi eu ter começado a gravar aqui. Realmente, gente, isso mudou a minha vida. Eu gosto muito, é muito prazeroso vir aqui gravar. E passar essa massa corrida pra poder vir aqui... Pra gravar um vídeo pra vocês. Eu gosto e adoro, amo, amo ver os comentários de vocês. As pessoas me mandando. Às vezes, quando eu fico assim... Ai, eu queria ver se eu achava tal coisa. E aí, logo, logo vem alguém e me manda o link. Nossa, aquela você tava procurando tal coisa. Tá aqui o link, que não sei o quê. Gente, muito, muito obrigado por todo mundo que vem aqui me assistir. Todo mundo que tá inscrito. Já somos 4 mil e eu fico chocada. 4 mil pessoas aqui me vendo. E eu agradeço muito a Deus por ter dado a ideia ao meu marido. E ao meu marido ter feito eu começar a gravar vídeo. Porque hoje eu faço com muito prazer, com muito amor mesmo. Eu gosto, eu gosto de ler os comentários. Eu acho que eu tenho que me empenhar mais. Eu tenho que crescer muito mais. E eu tenho certeza. Eu tenho que crescer muito mais. Eu tenho que melhorar muito mais o meu canal. Dar mais atenção a vocês. Que eu acho que eu fico muito em débito com vocês. Eu acho que eu fico devendo muito. Porque, assim, eu não consigo dar o retorno necessário. Mas é uma falta de... É uma falta de organização minha, sabe? Eu preciso me organizar. Eu tô muito desorganizada com tudo. Com as minhas ideias. Com tudo. Eu preciso colocar as coisas em ordem, sabe? Mas se Deus quiser, um dia eu vou conseguir retribuir tudo isso que vocês fazem por mim, tá? Muito, muito obrigado mesmo. Por todo o carinho, por todo o amor que vocês me dão, tá? Então, o quinto fato muito importante na minha vida foi eu ter começado a gravar vídeo. Juro pra vocês, gente. Isso mudou muito o meu dia a dia, o meu cotidiano, a minha forma de ver, a forma de eu respeitar mais a opinião dos outros. Porque eu sei que se eu quero ser respeitada, eu tenho que respeitar a opinião do outro. Então, isso me fez ter um crescimento muito grande, tá? E se eu puder, gente, eu acho que eu vou poder fazer o sexto fato importante na minha vida. Foi quando eu comecei a ler o livro O Segredo. Quem quiser, assim, vai na livraria, tem vídeo, tem filme, tá? Falando sobre esse livro, O Segredo. Ele é muito importante e eu acho que foi um fato, sim, importante. Porque a partir do momento que eu li ele, eu vi que eu tive um crescimento muito grande, tá? Com personalidade, comigo mesma e aprender a respeitar os outros e ver que o universo tem que conspirar a favor da gente, tá? Mas isso é história pra outro vídeo. Já tô entrando numa história que não é desse vídeo, como sempre, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série 5 em 5. Foi muito prazerosa estar aqui com vocês todas as quinta-feiras, às 5 horas da tarde. Mas chegou o fim, foram os 5 vídeos, passou muito rápido, né? Eu acho que vocês também gostaram. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Vamos ver se a gente rumou outro projeto, assim, porque esse foi tão bacana, foi tão legal, que eu acho que vai ser bom se tiver um próximo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um beijo, um beijo e até a próxima. Tchau!